Quando eu decidi ir para a área da TI, muita gente falou que isso não era coisa de mulher. Tanto que na minha classe tinha meia dúzia de mulheres, a grande maioria era homem. Meu pai apoiou, mas porque ele fez por ser técnico, então ele sabe programar também. Meu pai ficou um pouco incrédulo, ele queria que eu estudasse, claro, com certeza, mas não era bem o que ele esperava para mim. E os meus irmãos falaram assim, peraí, você fazer TI? Será que você consegue? O que me motiva a trabalhar em TI? O que eu posso fazer de bom para o mundo, o que eu posso fazer de diferente? Desafios e ver as coisas acontecendo, a tecnologia evoluindo. O aprendizado diário. Sou uma pessoa que gosta de desafios, então é a área que eu queria mais me oferecer, de estar sempre em um universo dinâmico. Eu acho que o nosso desafio começa na faculdade já, né? A gente entra numa sala com 30 pessoas, onde 6 são mulheres. Que é uma área ainda muito masculina e que elas não se sentem capazes de ser boas tanto quanto. Ou se sentem intimidadas, não querem, tem medo de entrar na área. Eu acho que existe um certo preconceito em relação às tarefas que as pessoas desenvolvem, por isso que tem poucas mulheres em TI. Mulher é pouquíssima na tecnologia, mas mulher negra é menos ainda. Acho que a maior dificuldade é conquistar confiança e que as pessoas acreditem que você também é capaz. Principalmente no começo da carreira, quando você tem que impor respeito para as pessoas, porque tem muita gente que às vezes olha para a sua cara e não te leva a sério. Sempre tem que provar que ela sabe, tem que provar que ela é capaz. Na hora de você apresentar um projeto que você fez, na hora de você apresentar seu resultado, eu sinto que a gente tem menos visibilidade, acho que parece que os dados são menos válidos. O pessoal subestima um pouco quando é mulher, sei lá, pela capacidade técnica ou porque acha que a mulher tem que fazer humanas e na verdade não. No começo da carreira eu sofri preconceito quando eu fiz o curso técnico. Eu ouvia constantemente, ah, ela não sabe de nada, ela é mulher, ela não vai conseguir pegar uma máquina e carregar, ela não vai se submeter a puxar cabo. E no meu primeiro emprego também sofri preconceito porque no momento da entrevista se ouvia, mulheres não entram no desenvolvimento, mulheres são suporte técnico e não saem disso. Às vezes alguns comentários, nessa profissão você não vai conseguir nada, nessa profissão você não vai ter emprego, nessa profissão você não vai conseguir chegar a cargo nenhum, mas nenhum desses comentários me apalou. A mulher está o tempo inteiro tentando conquistar o espaço dela e para isso ela se esforça muito, então ela entrega muito também. Eu acho que para aumentar a quantidade de mulheres em TI, cabe a nós que estamos inseridas na área de TI falar, gente, venham, tem muita coisa legal aqui. Tentando mudar a cabeça das meninas, dizendo que elas podem sim, e provar para elas que elas podem, porque eu trabalhei, assim, indiretamente, mas quando eu fui para o curso eu falei, ah, será que eu consigo? E no final do curso eu consegui, mano, não tem nada que pague, assim. E se uma mulher falar para você, eu quero fazer TI, dê super força, então faça isso um pouquinho, porque a partir do momento que você acredita, outras pessoas veem que você acredita e passam a acreditar. A GFT deveria ser parântico para todas as empresas, porque aqui eu me sinto à vontade. Eu tive muitas oportunidades e nunca me falaram por que você é mulher, porque realmente eles enxergam a competência independente de quem você é. Sinto que a GFT me oferece oportunidades, motiva bastante as mulheres estarem, motiva a todos, né, mas é muito importante para nós que somos mulheres ter esse incentivo, né, e ser reconhecida por isso. Eu diria para essas mulheres que têm interesse em entrar na área de tecnologia, não deixem que as pessoas te definam até onde você pode ir. Não só para as mulheres, mas para todo mundo em TI, a gente não pode parar de estudar nunca, né. É uma área que está sempre evoluindo, nunca é a mesma coisa, e se você parar de estudar, você vai ficar defasado com o mercado. Não liguem para comentários, mostrem o seu trabalho. Eu acho que você mostrando o seu trabalho, ninguém vai conseguir falar nada de você. A gente tem uma força, se a gente consegue criar um filho, porque se a gente consegue dar a luz a um filho, passar por toda a emoção que é a maternidade, a gente consegue qualquer coisa, eu acho. Eu tenho certeza que boa parte do futuro de TI são meninas. E quem sabe, muitas delas aí fora já têm mentalidade UFT. Falta só a gente trazendo elas. A gente tem um trabalho, muitas delas aí fora já tem um trabalho. E aí E aí E aí